A maioria das pessoas quando pensa em bolsa de valores, ela pensa em ações. Bolsa de valores é a mesma coisa que ações, quando na verdade uma coisa é totalmente diferente da outra. Esse erro, acreditar que a bolsa é a mesma coisa que ações, pode ter custar sete anos. Pode ter custar nove anos de atraso para a tua independência financeira, para você alcançar os seus objetivos de longo prazo, para você ter a vida que você realmente quer ter. Por que eu falo esses números? Simplesmente por causa disso. O que é isso daqui que eu estou te mostrando? Isso aqui é o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa, Vinícius? Essa linha azul, ela te mostra o que está acontecendo com o preço das ações com o passar do tempo. E aqui eu estou pegando de 2008 a 2017. E aí o que a gente consegue perceber aqui? Quando essa linha vai para baixo, significa que na média os preços das ações estão caindo. Foi o que aconteceu lá em 2008. Quando essa linha está indo para cima, significa que na média os preços das ações estão subindo aqui no Brasil. Ou seja, isso aqui é mais ou menos que o termômetro das ações. Quando essa linha sobe, significa que os preços das ações estão subindo. Quando essa linha cai, significa que os preços das ações estão caindo. Então imagina o teu cenário. Você que acredita que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. Você vai lá e digamos que você invista por aqui. Foi lá, acho que Bolsa é só ações, foi lá e investi em ações. Se você investiu em ações, lá em 2008, você ficou de maio de 2008 até agosto de 2017. Ou seja, 9 anos e 3 meses foi o tempo que levou para você recuperar 100% de dinheiro perdido. Porque depois daqui teve uma grande queda, depois teve uma alta que voltou lá para quase lá em cima, depois uma queda por anos e anos consecutivos, depois voltou a subir. 9 anos e 3 meses de atraso para você alcançar os seus objetivos, referente a esse investimento que você fez aqui. Sendo que, em 9 anos e 3 meses, tudo muda de preço. Pensa, poxa, 10 anos atrás, você ia no mercado com 100 reais e você comprava uma quantidade de coisas. Hoje você compra muito menos coisas. O nome disso é o efeito da inflação. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas aumentam de preço. Então, não adianta nada você recuperar o seu dinheiro que você tinha lá em 2008, você chegar no mesmo valor em 2017. Por quê? Porque ele compra menos coisas agora. Então, no fim das contas, olha só. Se a gente olhar de 2008 até hoje, de forma real, as pessoas que investiram lá em 2008 e ficaram perdendo por esse período de tempo, aqui parece que elas começaram a ganhar a partir daqui, mas não começaram. As ações teriam que subir mais 40% para, de forma real, essas pessoas empatarem, conseguir ficar com a mesma quantidade de dinheiro que elas tinham antes. Por quê? Porque hoje os preços de tudo é muito mais elevado do que era em 2008. Então, em 2008, digamos que eu tinha mil reais, eu fui lá e investi mil reais, tá? Pode ser 100 mil, pode ser um milhão, não importa. Digamos que é mil reais, só para facilitar a minha conta. A minha conta. Esses mil reais compravam uma certa quantidade de coisas, tá? Para eu comprar a mesma quantidade de coisas hoje, as ações teriam que subir mais 40% ainda para eu voltar a ter esse mesmo poder de compra em 2008. Então, investir somente em ações, interpretar que a Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações, pode te fazer ficar 9 anos e 3 meses, quem sabe 13 anos ou mais. Quanto tempo vai levar para as ações subirem mais 40%? Mais de 13 anos perdendo dinheiro e atrasando o teu processo de investimento. Atrasando a tua jornada até realizar os teus objetivos, que só você sabe quais são. Os teus objetivos financeiros. Se é alcançar a tua dependência financeira, se é ter estabilidade financeira, se é ter paz mental quando o assunto é dinheiro, se é saber que não vai faltar. É se você conseguir comprar a sua própria casa, se você fazer as viagens que você gostaria e hoje não dá. Não sei, não sei. O fato é que você pode atrasar muito a tua jornada se você acreditar que Bolsa de Valores e ações é a mesma coisa.